Uma vez mais Só teu amor poderá me fazer feliz Eu te adoro Uma vez mais Eu te adoro Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor No meu peito Não sei viver Eu te adoro Uma vez mais Quero sentir Teus lábios Nos meus Não quero ouvir Esses teus lábios Dizendo adeus Uma vez mais Eu juro que enlouquecerei Pois não viveria Uma vez mais Sem teu carinho Uma vez mais Só em pensar Eu já não durco direito Não sei viver Com esta dor No meu peito Não sei viver Eu te adoro Eu te adoro Te amo demais Eu te adoro 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 Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Nasci de família humilde, família de cantador Cantando versos do povo, para o povo com amor Estou com a maioria, para o que ter e vier Eu faço parte do povo e canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Do trabalho não tenho medo, sou honesto, sou ordeiro Carra nunca me falta, porque nasci brasileiro Não deixo para amanhã, eu canto o que o povo quer O que hoje devo fazer Estou ao lado do povo, fazendo o país crescer Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Eu canto de coração, oh, e por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer, eu canto o que o povo diz Quando alguém lhe desprezou Você sofreu, você chorou, se magoou, porque quis Eu tinha tanto amor para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinho Sem ter ninguém Como vai ser Será meu bem que se esqueceu Que nesta vida Um amor Só se paga com amor Música Música Eu tinha tanto amor Para lidar Para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Agora eu quero ver você Ficar sozinho Música Sem ter ninguém Sem ter ninguém Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E doida, muito doida Você é doida demais Música Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensam lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Música Você é doida demais Música E você é doida demais Música Doida, muito doida Você é doida demais Música Você é doida demais Música Você é doida demais Música E você é doida demais, doida, muito doida, você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Os desencontros me fizeram compreender Das tantas noites que me ajudaram a me envolver Já sei de solidão Das lágrimas que eu vi surgir E até você, meu bem Me diz que vai partir Não, não vá embora não Que o sol ainda nem surgiu E além do mais, meu bem Lá fora está muito frio 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 Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou fazer leilão Eu gosto tanto de estar com você Você não sabe o bem que me faz O seu calor me aquecendo assim Me faz pensar que gosta só de mim Se as horas passam e você não vem Eu começo a desconfiar Pois me disseram que viram você Ao lado de um outro alguém Amor, amor Essa noite eu digo que não Eu vou sair Só vou se você me disser A menina que estava ao seu lado Diga quem é Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Esta noite eu digo que não Não vou sair Só vou se você me disser Não admito que um outro alguém Tenha os mesmos beijos que são meus Não quero nem pensar que vou perder O amor que tanto eu lutei para ter Se as horas passam e você não vem O ciúme vem me maltratar Pois todo mundo Pois todo mundo diz que você Se era apenas uma conhecida Se era apenas uma conhecida Ou mais o que Amor, amor Amor, amor Essa noite eu digo que não Não vou sair Eu não sei por que O meu coração O meu coração É tão vagabundo E qual a razão De querer amar Todas mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado O meu coração Será assim tão errado Coração vagabundo Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração sem amor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor É tão estranho e chega de uma vez E tão depressa e fica de uma vez Em dois corações Quero estar Eternamente apaixonada, amor Pois só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço, adeus Eu estou completamente apaixonada, amor Eu já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonada, amor Vivo sonhando acordada, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonada, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor É tão estranho e chega de uma vez E tão depressa e fica de uma vez Em dois corações Quero estar Eternamente apaixonada, amor Foi só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora vou viver Isso é tudo que eu peço, adeus O tempo vai passando Meu amor vai aumentando Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Este amor é o mais perfeito E com todo o meu respeito Vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe 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 Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei O tempo vai passando Meu amor vai aumentando Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Dentro do meu coração Esse amor é o mais perfeito E com todo o meu respeito Vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Tá vendo aquele edifício moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Era quatro condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me vem o cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa entristecido Da vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrebento Fiz a massa, fui cimento Ajudei a rebocar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai, vou me matricular Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte Eu me pus a me dizer Lá seca castigava Mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja moço Onde o padre diz amém Pus o sino e o batalo Enche minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá foi que valeu a pena Tem quermesse, tem novena E o padre me deixa entrar Olha que Cristo me disse Rapaz, deixe de tonice Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asa E na maioria das casas Eu também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enchi o rio, fiz a serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Ainda mais Por cuzaz É pra ela Te propor o nosso Que gamo É pra ela Fui eu quem criou asas Eu também o Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Já não posso controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei se é certo Eu queria dizer que te amo Numa canção Teu amor não vai ser meu Mesmo assim te amo Não sei como isso aconteceu Não sei como isso aconteceu Mas eu não reclamo Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o seu nome Quero gritar o seu nome Abrir todo o meu coração Quero mostrar como é grande A minha paixão Já não sei como isso aconteceu Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu queria dizer que te amo Numa canção Amores imortais Não é só na letra da canção Ou num seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As suas digitais Estão impregnadas no meu coração Vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenho Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormir Olhei no espelho e vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu me ia te procurar Meu desejo fica reclamando Meu desejo fica reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenho Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Quando vai me amar Amanhecer e ainda não dormir Olhei no espelho e vi você No meu olhar No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar Justo na hora em que eu ia te procurar Foi Deus quem mandou você Foi Deus quem mandou você Até aqui Foi Deus quem mandou você Justo na hora em que eu ia te procurar Eu te procurar Eu te procurar Legenda por Sônia Ruberti 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 Hoje estamos juntos Legenda por Sônia Ruberti 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 E sempre queremos Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti